Eu vou acertar com esta gente, não percebes esta gente, bicho. Fala só nas pés, bicho, bicho. No meu bem-vente, se adoro, vou-te ver os bichos. Toma cagá para o teu sangue, que chega em todos os bichos, bicho. Todos se querem sem cargões, mas muitos ficam no entulho. Estão permissores, mas não se aplicam no bagulho. Todos dizem sempre um de dois, mas não se aplicam no bagulho. Só não admitem por orgulho. Não tem, 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 não tem. Quero nascer aquele boi que só tenta e não consegue, e que só chega. E se tigas de nascer outra vez, começa então por nadar, porque isso para mim. E são bocas vocês, somente socas e correntes, bocas, três, quatro, cocas, cd's. Estou num armário e vi que roubo e porquê. Eu sou fresco e estou perdido nessa onda e se deixo de perguntar a Deus, mas eu devido que ele responde. Eu estou perdido nessa onda e se deixo de perguntar a Deus, mas eu devido que ele responde.